Já está na linha comigo aqui a Grace Hoffman, que vai trazer informações para a gente, ministra-chefe da Casa Civil, e até nessa entrevista especial para falar um pouquinho, fazer um balanço aí desse ano, é de 2012, da presidente Dilma. E vamos falar também sobre outros assuntos importantes. Grace Hoffman, primeiramente, bom dia, é uma honra estar falando aqui contigo. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Nova Era, o prazer é meu estar falando com vocês. Agora, Grace, o ano de 2012, para a ministra Grace, foi também um ano muito especial, com experiências importantes, nós temos aí ministra, chefe da Casa Civil, senador, então acho que tudo isso foi muito importante, né? Com certeza, Berimbau, e muito desafiador, porque estar junto com a presidenta, ajudar a cuidar dos interesses do país, do povo brasileiro, é uma grande responsabilidade. E eu encaro muito a minha caminhada como uma missão. Uma missão de vida e uma missão que, além dela ter me confiado, com certeza Deus também me confiou. Então, peço sempre muita luz para que a gente possa fazer as coisas de forma correta. E esse ano nós trabalhamos muito, a presidenta sempre estava muito preocupada com a economia do país, não deixar que faltasse emprego ao povo brasileiro, e graças a Deus nós terminamos o ano com um dos menores índices de desemprego, né? 5.3, 5.4, que é um índice muito baixo. E também com distribuição de renda, com o comércio atuante, com medidas para melhorar a performance da nossa indústria. A presidenta fez várias desonerações tributárias, tirou muito imposto, imposto sobre a folha, melhorando as condições de produção do país. Fizemos o lançamento de um belo plano safra no meio do ano, aumentando a parte de financiamento com juros menores. Agora encerramos o lançamento do ciclo de infraestrutura. Nós já tínhamos lançado infraestrutura em parceria com a iniciativa privada para rodovias e ferrovias. Lançamos depois para portos, ontem encerramos esse ciclo com aeroportos. Investimentos na área de educação, nas creches que estão colocadas à disposição das nossas prefeituras, do Pronatec para capacitação, do Ciência Sem Fronteira, que está mandando estudantes brasileiros estudar nas melhores escolas do exterior. O Brasil Carinhoso, que aumentou o recurso do Bolsa Família, e também os recursos repassados às creches para que as crianças de famílias mais pobres pudessem ter acesso a uma condição melhor de vida. Enfim, eu acredito que nós temos muita coisa a comemorar, a festejar, e encerrando, entregando aos povos brasileiros um ano do Brasil muito especial e muito bom para a população. Agora, o mundo ainda vive uma crise, uma crise internacional. Podemos dizer que o Brasil já atravessou o momento mais difícil, ou Gleice? Eu acho que podemos dizer isso sim, Berimbau, porque o reflexo que nós tivemos esse ano no crescimento da economia, que não foi o crescimento que nós gostaríamos, é exatamente em razão da crise internacional. O Brasil não está fora do circuito internacional. Nós exportamos muito, exportamos grãos, exportamos comida, produtos. Se os países estão em crise, deixam de comprar, isso afeta também o nosso crescimento. É uma crise em proporções financeiras. Mas eu acho que com a condução da presidenta Dilma, nós conseguimos atravessar bem esse turbilhão. Acredito que o pior, em termos de impacto, já passou, e que nós vamos agora, depois de todas essas medidas, colher os frutos em 2013. A continuação, a prorrogação do IPI é importante para a economia, ou Gleice? Com certeza, muito importante, porque diminui o preço dos produtos, dos carros, dos eletros domésticos, geladeira, máquina de lavar, fogão. Isso ajuda muito, porque aí o comércio vende, a indústria produz, as pessoas também têm produtos de melhor qualidade. Outra coisa que é importante, que também foi anunciado o reforço, é a desoneração, a retirada do imposto previdenciário sobre a folha de pagamento. Então, nós estamos reduzindo em quase 20% o custo das empresas e das indústrias, e agora isso também foi estendido a área de comércio, serviço, o que também vai ser bom. E um outro anúncio que o ministro da Fazenda fez essa semana foi de rever a dívida dos estados, ou seja, diminuir o juro com que essas dívidas foram consolidadas na União. Hoje é IGP mais 6%, que é um juro alto, vai baixar para ou taxa selic ou IPC mais 4%, melhorando a performance aí da dívida dos estados, sobrando mais dinheiro para os estados investirem. Então, acho que isso é muito importante e isso com certeza vai ter um impacto grande em 2013. Agora, Grace, logo quando a Dilma assumiu o seu mandato, eu lembro que um dos principais objetivos, até ela disse isso em uma entrevista, que era melhorar a condição de saúde do Brasil. Isso está ocorrendo, Grace? Nós estamos fazendo um trabalho muito grande na área de saúde. Infelizmente, esse trabalho demora aparecer porque o país é continental e os investimentos também têm um tempo de maturação. Mas nós estamos reformando todas as unidades básicas de saúde, estamos implantando as unidades de pronto-atendimento, que são as UPAs, estamos melhorando também o repasse de recurso aos consórcios municipais que atendem a população. Temos um programa chamado SOS Emergência, que é destinado aos hospitais mais críticos do Brasil. Ela lançou o Melhor em Casa. E eu acho que a coisa mais importante que nós tivemos foi a distribuição gratuita de remédio para hipertensão, também para asma, e a redução do preço de remédio com a farmácia popular, que foram incluídos vários outros remédios, princípios ativos. Então, é com certeza um grande passo. Agora, o grande desafio que a presidenta está se propondo a resolver para o próximo ano, junto com os prefeitos e com os governadores, é a falta de médico para a população. Nós queremos fazer com que tenha mais médico, formar mais médico nas nossas universidades, mas também não estamos descartando de trazer médicos até de outros países que possam ajudar a servir no Brasil, para que a gente possa levar médico a todo o interior do país. Maravilha, ministra. Imagino, ser ministra, chefe da Casa Civil, a presidente Dilma, tem assuntos polêmicos que dá trabalho para resolver, questões, por exemplo, como essa dos royalties do petróleo. Nós temos aí os estados produtores que querem um pouco mais. O Brasil todo, as prefeituras, lutando para também pegar um pedaço aí dessa questão dos royalties do petróleo. E são questões difíceis de resolver, mas que o governo federal tem que tomar uma decisão, né? Tem que tomar. Agora está suspenso, vai ter a votação quando o Congresso retornar. Vão ter que votar 3 mil royalties antes, isso paralisou as atividades do Congresso, nós não conseguimos votar o nosso orçamento. O governo já externou sua posição de não mexer em contratos que já estão em vigor, mas a presidenta mandou junto um projeto para que todos os postos de petróleo, vão ser muitos, Berimbal, muitos, que vão ser explorados daqui para frente, no pré-sal, os royalties vão ser divididos com todos os estados e municípios. Então a gente esperava que esse projeto fosse aprovado, até porque a gente possa começar as licitações dos postos de petróleo. Então vamos aguardar agora o Congresso voltar e realmente ter uma decisão para a gente não parar essas ações que são importantes para o país. Vocês estão preparados aí para qualquer surpresa vindo do Congresso Nacional, né? Estamos, é da democracia, não é Berimbal? A gente fez a nossa parte, o Congresso vai fazer a dele, se derrubar o veto isso vai ter uma consequência, nós vamos encaminhar conforme for a decisão ou do Congresso ou do Poder Judiciário. Grace, até partindo já para o final da nossa entrevista, é inevitável, eu sei que nesse momento a sua prioridade é ser ministra-chefe da Casa Civil, mas do Paraná todo mundo pergunta, a Grace, eleições para o governo do Estado, dá para falar algo sobre isso ou por enquanto é ministra-chefe da Casa Civil? Por enquanto, ministra-chefe da Casa Civil, 2014 pertence a 2014, não é o momento de falar nem da gente dispersar atenção, tem que ter foco. Tem muita coisa para fazer pelo país, pelo Paraná, e se nós não tivermos foco para fazer esse trabalho e empregar os resultados, nós não vamos conseguir melhorar como a gente quer a vida do povo brasileiro. Então eu estou muito focada em auxiliar e ajudar a presidenta Dilma a implantar esses projetos e essas ações de governo. O relacionamento PT e PSDB-Paraná caminha bem, ou Grace? É de respeito e com uma postura do governo federal de muito republicanismo. As divergências que eu possa ter com o PSDB, com o governador, e as tenho, nunca e jamais refletirão em ações que possam impactar o Paraná ou sejam contrárias ao Estado. Sempre me pautei muito pelos interesses do povo paranaense. É por isso que fiz a minha caminhada como senadora e é isso que me orienta na Casa Civil. Grace, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Antes de encerrar, eu deixo aqui os microfones à sua disposição. Se tiver interesse de fazer mais algum tipo de agradecimento, alguma pergunta que eu não tenha feito. Você já fez um balanço aqui positivo nas eleições municipais. Ontem eu falava com o Beto Preto que honra o PT aqui na região Vale do Ivaí governando, vai governar a maior cidade aqui da região Vale do Ivaí. Então acho que a gente pode fechar essa entrevista dizendo que o balanço é positivo, né? Muito positivo, muito positivo. Acredito que na política, na economia, na qualidade de vida da população. E eu quero aproveitar, Berimbal, para agradecer muito a você, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, consideração, considero um grande amigo. Também a todos os trabalhadores da rádio e a toda a população da região do Vale do Ivaí. Sempre fui muito bem recebida aí, sempre me trataram com muito carinho e quero reafirmar a responsabilidade que tenho. Não é por não estar no Senado que eu não te olhar o Paraná e para todas as regiões. Fazendo todos esses programas da Presidenta Dilma, eu sempre tenho muita preocupação que o Paraná esteja incluído, esteja inserido e possa realmente ter os investimentos para melhorar a condição de vida do seu povo. Então quero aproveitar também para desejar um Feliz Natal, muito abençoado, de muita paz, de muita luz para vocês e um ano novo cheio de realizações. E tenho certeza que nós vamos nos encontrar muito nele, podendo conversar, fazendo avaliação das políticas e também do trabalho que todos fazem aí no seu dia a dia, em benefício das suas famílias do Estado e nós também em benefício do Estado e do Brasil. Muito obrigada, Berimbal. Obrigado mais uma vez pela honra da entrevista.